Salve, salve, rapaziada do YouTube! Tamo aqui com mais um episódio da série do Bulls, o MyNBA com o Bulls. Nós vamos ter aqui, nesse vídeo, a loteria do Draft e o Draft. Fiquem atentos, se vocês querem acompanhar com mais detalhes tudo o que tá acontecendo na Off-Season, colem nas lives lá na plataforma roxinha. Tamo junto, segue agora pra vocês, sorteio das escolhas do Draft. E quem nós pegamos? Quem nós pegamos? Confiram no vídeo! Off-Season, chegou a hora da Off-Season, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o sorteio, vamos ver em que posição que a gente vai ficar pro Draft. Vamos ver primeiro os jogadores que tão se aposentando. Ah, Carmelo, 37 anos, joga mais uma aí, mano. Joga mais uma temporada, Jerry Smith 35, joga mais uma. Gasol 36, também ainda não. Loteria do Draft, isso é muito importante porque nós temos aqui no Draft alguns prospectos. Tudo indica que essa classe de Draft é muito superior à anterior do Wiseman, do Lamelo, do Anthony Edwards. Temos Cady Cunningham, Jonathan Cominga, Jaylee Green, Ivan Mobley, Garuba, Johnson, Zyre Williams, Greg Brown, Dianco, BJ Boston, Jalen Suggs. Cara, essa classe aqui é braba. É uma classe ali que quem pegar até um top 7 vai estar muito bem pra formar um time pra outra temporada. Vai poder selecionar caluros que realmente tem uma boa fama no high school e no college. Então vamos lá pro sorteio da loteria. Sem pressa, a gente tem 14% de chances de ter a primeira escolha. Estamos disputando ali com o Houston Rockets e com o Oklahoma City Thunder. Vamos dar início. Vamos dar início ao sorteio das escolhas. Na 14ª posição, New Orleans Pelicans. Na 13ª posição, Toronto Raptors. E a gente segue. Tem que ser pelo menos top 4 pra gente ficar feliz. Sacramento Kings com a 12ª escolha. Vamos que vamos. Pode passar. E aí eu tava falando até com a galera aqui no chat antes que se a gente ficar com a primeira escolha, provavelmente vai ter que pegar o Cade Cunningham. Mesmo que a gente já tenha armador, mesmo que a gente já tenha shooting guard, tem o Zeke Lavene, tem o Kobe White, tem o Derek Rose que a gente vai tentar renovar. Mesmo que a gente pegue a primeira escolha, ele não vai ter como fugir. Cleveland caindo no draft. Acho que ele tava previsto mais pra cima. Ficou na 10ª posição. Vamos continuar a simulação aqui do sorteio. Na 9ª posição, Memphis Grizzlies. E a gente continuou sonhando. Continuamos sonhando. Será que vem o Cade Cunningham? Se a gente cair pra 2ª ou 3ª, eu acho que eu vou de Jonathan Kuminga ou Ivan Mobley. Porque daí a gente vai realmente poder utilizar ali o Jonathan Kuminga de SF junto com o Patrick Williams. É uma boa posição de backup ali. Seja um dos dois que ficar na reserva. Se a gente pegar o Ivan Mobley, aí dá pra usar ele de pivô junto com o Gafford. Deixa o Wendell Carter Jr. de PF mesmo. Vamos conversar mais também sobre quem que a gente vai poder contratar na off-season, na Free Agents da NBA. Mas pra isso a gente precisa saber a nossa posição do draft. Estamos chegando nas primeiras 5 escolhas. Knicks caindo. Caindo pra sexta. Estamos no top 5. Era o que eu esperava. Agora a gente já tem uma posição segura pra sonhar. Já temos uma posição segura pra sonhar. Top 5. O Knicks saiu com a sexta. Percer na sétima. Vamos lá. Vamos lá. A quinta escolha saindo pro Oklahoma City Thunders. Eles que tinham também 14% de chances de ter a primeira escolha. Então a nossa chance fica ainda maior agora de conseguir ela. Olha aí o Bulls. Quarta escolha. Hornets. Por um momento eu vi o símbolo do meu time do coração e pensei que era eu. Mas não somos nós. Não somos nós. Estamos no top 3. Kuminga, Ivan Móblei e Cade Cunningham. Kuminga, Ivan Móblei e Cade Cunningham. Quem vem? Top 3. Pro Pistons Top 2. Vamos. Top 2 no draft. Tá entre quem? Tá entre nós e quem? Eu acho que vem First Pick. Eu acho que vem First Pick. Top 2. Quem sai agora? Quem? Não. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim não, mano. Não tá ruim não, porque a gente top 2. E eu acho que o primeiro... Ah, o tipo o Wolves com 4.5% de chance consegue a primeira escolha do draft. Eles vão acabar pegando o Kedy Cunningham. A gente vai ter que ficar entre Jonathan Kuminga e Ivan Móblei. Jonathan Kuminga ou Ivan Móblei. Quem que vocês escolheriam? Temos contratação de staff. A gente precisa de um assistente. De um assistente aqui, mano. Deixa eu ver quem que vai ser. O nosso Head Coach joga aqui num Grit and Grind, né? Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui de assistente. Ele tem uma bad aqui que reduz o dano na moral do jogador. E como eu tô perdendo muita moral com jogadores, acho interessante. Vamos negociar com ele. Tentar fechar com ele já. Ele não recebeu nenhuma oferta. Eu acho que vou mandar uns 50 ou 100 mil a menos disso que ele pediu. E talvez seja o suficiente pra ele fechar com a gente. Vamos mandar 900. Um assistente pra gente aqui é mais interessante se o cara tiver badges financeiras. Esse aqui tem duas, mas recebeu cinco propostas. Só uma temporada. O meu problema é que acabou minha grana. O Bulls tá sem grana. Os caras querem ganhar muito, mano. Um ano. Fecha comigo um ano. Não vai fechar. O interesse tá zerado. Só um ano. Só um ano. Beleza. O Benjamin Moore. Ele tem uma badge aqui de former GM. Eu perdi o cara que tinha essas duas badges aqui, ó. Mas fazer o que? Acontece. Os Rockets e Akeem Elijahwan da Universidade de Houston. David Stern com o anúncio. Para a primeira escolha, selecione o Patrick Uri. Os Spurs San Antonio selecione o Patrick Uri. David Robinson from Navy. The Charlotte Hornets selects Larry Johnson from University of Nevada, Las Vegas. The Orlando Magic selects Shaquille O'Neal from Louisiana State University. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. And the San Antonio Spurs select Tim Duncan from Lake Forest University. The Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China. And the Shanghai Sharks. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. The Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. The Los Angeles Clippers select Blake Griffin. From the University of Oklahoma. The Washington Wizards select John Wall from the University of Kentucky. The Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving from Duke University. The New Orleans Hornets select Anthony Davis. The Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada and the University of Nevada, Las Vegas. The Cleveland Cavaliers select Andrew Wiggins from Toronto and the University of Kansas. The Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns from the University of Kentucky. The Philadelphia 76ers select Ben Simmons from Melbourne, Australia and Louisiana State University. The Philadelphia 76ers select Markel Fultz from the University of Washington. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nashville, Oklahoma and the University of Arizona. The New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. Come out. Vamos pro draft. Ivan Mobley saiu na primeira escolha. Mentira. Estou totalmente surpreso que o Mobley saiu na primeira escolha. O que que eu vou fazer agora? Porque eu tava certo que eu ia no Kuminga ou eu ia no Ivan Mobley. Agora eu estou na dúvida entre Katie Cunningham e Jonathan Kuminga. As médias deles. Com Minga, 22 pontos, 9 rebotes, 2.7 shills, 3.8 assistências, 3.5 blocos por game, jogou 31 partidas Cade Cunningham, 23 pontos, 5.7 rebotes, 9.2 assistências, 3.7 shills, 0 de blocos, 32 partidas jogadas É isso Então beleza, o chat voltou O chat voltou Cade Cunningham voltou com mais de 50 Venceu, claro que com mais de 50% Se tivesse 3, não seria tão óbvio Mas com 2 participantes só, ele venceu com 67, 68% Dos votos, Cade Cunningham Welcome E como que a gente vai ajeitar o resto desse time? Ah, eu não sei Vamos simular o resto aqui, eu não sei se a gente tem mais escolha Eu não sei se a gente tem mais escolha Temos? Temos sim, cara A gente tem outra escolha que a gente trocou na temporada E agora, quem que eu vou escolher? O Archie é mais defensivo e o Murray é mais ofensivo E aí, chat? A gente pega um pivô mais defensivo ou um pivô mais defensivo? O Ward venceu, vamos de Ward Eu também preferia ele Vamos de Archie, Ward Pivô defensivo, pra dominar o garrafão Aí agora sim, terminou as nossas escolhas de draft Está concluído o draft Cade Cunningham, welcome Cade Cunningham, bem-vindo ao Chicago Bulls Cade Cunningham E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Achei! O que é isso? Ivan Mobley foi então para o Timberwolves, Jalee Green foi para o Pistons, BJ Boston foi para o Hornets, e Boldy Ankle saiu na escolha alta, eu não esperava ele sair tão alta que foi para o Oklahoma City Thunder, Jalen Suggs foi para o Knicks, Jalee Johnson para o Pacers, Garuba para o Spurs, Kuminga caiu para a nona escolha, o Kuminga, que estilo, hein? Aqui com certeza a gente vai assinar os dois contratos, um cara de 73, o outro de 80, Kade, Cunningham, 80 de over, eu acho que não tem task aqui para fazer, time e player option, vamos aceitar com certeza, Wendell Carter Jr. fica, Kobe White fica, Hutchinson. Cara, eu não tinha parado para pensar no Hutchinson, será que a gente, o salário dele é 4 milhões, eu acho que eu vou ficar com ele, mas depois eu vou acabar trocando o Hutchinson, eu acho que eu vou acabar trocando ele depois, o Gafford também está com o overbaixo, mas o salário dele é baixo. Eu já vou mudar o Kade Cunningham, já vou mudar ele para SG, assim ficou então com a atualização da posição do Kade, Kobe White, aqui deve entrar também o Derek Rose, Derek Rose, mano, a gente não trouxe ele só para uma temporada, ele vai ficar no time. SG, Zé Clavini, Kade Cunningham, de SF, Patrick Williams e Chandler Hutchinson, ó, o Patrick Williams está 77, deve ter um upgrade, eu imagino que tenha quando a gente for para outra temporada. Wendell Carter Jr. está resolvida a nossa posição de PF, 83 de over, o Gafford está 74, o reserva, o Archie Ward está 73, vamos trazer um pivô, isso é unanimidade, a gente precisa de um pivô. E aí, eu pensei em trazer um SF titular, só que aqui vai ser o Zé Clavini, né mano, agora que eu lembrei, o Zé Clavini também vai mudar de posição, vai virar um SF titular, posição secundária, shooting guard. Talvez algumas pessoas discordem dessa movimentação que eu estou fazendo, o over dele continua 86, então a gente não vai precisar de SF na off-season. A gente vai ficar com o Kade Cunningham, de SG titular, traz um SG para a reserva bom, aí a gente vai trazer o Derek Rose para a reserva de PG, vai trazer um PF bom para a reserva do Carter Jr. para ter um time equilibrado no titular e no reserva e vamos trazer um pivô dominante. Então, essa grana que a gente tem, esses 46 milhões vão ser usados como? Uma parte vai ser para o Derek Rose renovar, outra parte vai ser para trazer um pivô e o restante a gente vai usar para trazer jogadores bons para o banco. Puxando aqui, por over e salário. Whiteside, 84 de over, 32 anos e está esperando receber 12 milhões, ele tem duas ofertas. Grizzlies, está mandando os 12 milhões que ele quer em 3 anos. Aí o Drummond, recebeu 7 ofertas, está esperando ganhar 31 milhões. O Cleveland, já era mano, o Cleveland mandou o Max aqui, ou Super Max isso aqui, não sei. 164 milhões em 5 temporadas. Drummond, esquece. Aldridge, barriga de cadela prenha, eu acho que eu não vou nele. Eu acho não, eu tenho certeza que eu não vou nele, não serve para pivô. Quem que sobrou? O Montress Harrell, mas eu acho que ele é baixo para pivô. Aí tem o Cousins, mas não é um pivô defensivo. E o Allen, mano? Eu acho que a saída para a gente é o Allen. Eu acho que é o Allen. Ele é restrito, mas eu acho que se a gente mandar uns 23 milhões pelo Allen, ele está esperando 19. Se a gente mandar uns 23, 22 milhões, eu acho que o Nets não consegue cobrir. Quais as outras opções? Não tem, as outras opções são muito fracas. Aí a gente vai ficar mesmo com o Gafford e com o cara do draft. A gente só precisa de um pivô acima de 80 para dominar a posição. Eu queria o Drummond, mas ele já vai renovar com o Cleveland. O Whiteside pode ser. Se vocês toparem, eu vou no Whiteside. Eu mando uma graninha aqui. Eu mando uns 15 milhões para o Whiteside. A gente vai economizar porque o Allen é mais caro, mas pode ser o Whiteside, o Harold não. Ou pode ser o Cousins também. Está esperando um 15 e não receber ofertas. Então, Cousins, Allen ou Whiteside? São as nossas três opções. PG. Eu ainda não fui na renovação do Derek Rose. Cadê o Derek Rose? Está aqui o Derek Rose esperando ganhar 10 milhões. Não recebeu oferta de ninguém. Eu acho que com a proposta de 8 milhões a gente consegue fechar com o Derek Rose. Ele tem 32, 2 ou 3 temporadas. Ai, o over dele está 80, mano. Mas beleza. Beleza. Vai ser a posição mais fraca dos titulares, provavelmente. Mas tranquilo. Derek Rose e Kobe White vão ficar na posição de PG. Vai ganhar em torno de uns 8 milhões por 2 ou 3 temporadas. De SG a gente não precisa trazer, mas se for trazer um reserva, tem que ser aqui na casa dos 10 milhões. A gente pode pensar em Tim Hardway Jr., Duncan Robinson, que é um cara gatilho para 3. Alec Burks, JJ Redd, que acho que 37 anos não dá mais. Danny Green, não. Malik Monk é uma boa opção se a gente conseguir mandar uma proposta mais baixa por ele. Outra posição que a gente vai precisar investir um pouco é a posição de PF. Lauri Markner recebeu proposta. Está esperando receber 25 milhões. Aí, para a reserva do Wendell Carter Jr., a gente pode pensar no Julius Randle. Não recebeu nenhuma oferta. 26 anos, 80 de over. Dá para gastar uns 14 milhões com ele no banco, eu acho. Aí tem o Melo, o Rudi Game, mas estão com uma pedida alta e são velhos, assim como o Milsep. Aí tem o Belica, Jabari Parker. Cara, a posição de PF para banco está triste. Está triste. Mas essas são as opções. Essas são as opções. Vocês que estão vendo esse vídeo aí no YouTube, comentem quais jogadores vocês acham que encaixariam bem nesse time. Se eu fiz alguma movimentação que vocês não gostaram, também comentem aí, beleza? Tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Futuramente tem mais um vídeo anunciando quem que eu contratei. Então fiquem ligados para saber como que vai ficar esse time para a próxima temporada. Tamo junto, rapaziada. Valeu!